Alô? Lídia, sou eu, Branca. Oi, querida, olha, o advogado já esteve lá, falou com o delegado. E amanhã, bem cedo, ele vai ver o que ele pode fazer por seu filho do ponto de vista legal. Amanhã? É, amanhã. É de dia que essas coisas se resolvem, não é, Lídia? Fica sossegada, olha, eu vou mantendo você bem informada. Também dê o seu telefone pro Olavo, porque assim ele pode falar com você diretamente e eu acho que você fica mais sossegada, não é? Tá bom, tá bom, muito obrigada. O advogado vai ver amanhã o que pode fazer por ele. Fiz tudo isso pro bem dela, não me arrependo de nada, Rose. Faria tudo de novo, e muito pior, se você quer saber. Ah, quanta coisa você fez antes de recorrer a isso, Branca? Ah, mandei a menina pros Estados Unidos colar meses, gastando uma fortuna, me custou um dinheirão. Transferimos o rapaz pra São Paulo, meu Deus do céu. Tudo que tava ao meu alcance eu fiz? E nada? Ainda por cima queriam se casar às escondidas de mim? Ah, não, alto lá. Que desaforo. Eu faço isso tudo pra defender a minha família e o meu patrimônio. Como é que ficou a história da Milena com aquele rapaz? Bom, ele vai ficar preso lá, né? Pelo menos um mês. Até o juiz chamar. Desistiram do casamento? Será que o seu irmão vai ter coragem de se casar no xadrez? E é pra duvidar, a Milena é capaz de qualquer coisa. Não. A Rose já se informou pra mim de que ela desmarcou no tabelhão ontem mesmo. Se bem que ficou desmarcar em outra época. É, matou-se com ela mesmo. A empresa já tá em crise, né? Se a Milena bota um vigarista desse dentro da nossa família, meu amor, em três tempos estamos falidos. Bom, eu vou pro escritório, tem uma reunião muito chata lá hoje, com um conselho. Quando o velho tá lá, ele conta umas piadas, as pessoas dão risada, o tempo passa mais rápido, mas hoje vai ser diferente. Vai sim, meu filho. Eu vou ter que segurar sozinho a onda. Vai com Deus, meu amor, dá um beijo, mamãe. Tchau, né? Tchau. Tá tão triste, tão triste. Eu só não tô feliz. Vai passar. Vou acabar me acostumando. Tchau. Tchau. Ai, que coisa linda, bom dia, amores de irmã. Mamãe, bom dia, minha filha. Gente, Zilazinha, dormi como um anjo. Você sabe que eu cheguei a ouvir o som de uma harpa? Olha só a pele de mamãe. Passa a mão, Leonardo, vê só. Não parece pêssego? Zilazinha, querido, eu quero aquele cafezinho bem fresquinho. Eu quero um leite bem desnatadinho. E aquelas torradinhas deliciosas que só você sabe fazer. Você sabe que hoje eu acordei com o apetite de lioa. Oi, meu filho. Você sabe que eu gosto dessa poltrona de presidente da empresa? Eu acho que combina comigo. Pois é, Leonardo, eu voltei a me interessar pelos negócios da firma. Se não os da firma, pelo menos os negócios particulares do papai. Quantos gastos com joias, hein? O que será que o Ronaldo pretende? Abrir uma joalheria?